Acredito que o cara botou pro cara comer comida de cachorro? Na pegadinha do Marquinhos? Ele ainda falou que a comida de cachorro tava gostosa. Aí quando o cara foi perceber, o cara foi dizer O que é que é que é isso que ele deu pra me comer, meu amigo? É carne de cachorro. É o que, rapaz? Carne de cachorro. O cara ficou em desespero ainda batendo o cara. Adivina. O cara botou pro outro cara comer comida de cachorro. Oi? Uhum. Tu não assistiu umas pegadinhas? Ou tu é uma mulher culpada? Que lindo, hein? Mas quanto tempo pra assistir? Ainda tu gosta ainda de líder de rebelde? Será que eu quero comer? Tem que ser... É tudo ou nada, moço? Ou o peido? Ou... Eu não, eu não entro pra todo de barrigo aqui. É ruim, né? Vai do de barrigo? É. 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 Do de barrigo. É ruim. É. 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 Tchau, tchau! Olá, eu vou pegar minha calincha. Lá em Taguar, eu tenho muito amigo legal, Leo, o que mais, e lá em mim eu estou sendo minha irmã também amiga, sim, irmão mais velho, tem 28 anos, Lá ele não sabe jogar não, eu tenho 26 rapaz, 25 ainda, tu prefere o que, 26 ou não, 28, claro, e nosso rei, aqui e minha calincha, eu não consigo não ter, 3,7, 3,6, 1,8, 9,апaragem, e 세so nos acertar regulares do meu while, vai me sair passiert transaction, a massa deixa ela vir loud, Eu tô feliz por causa de uma coisa, ele me magoou aquele dia. Pegou meu dinheiro, ele fala que gosta de mim, eu gosto, tá caralho. Oi? Pegou meu o quê? Todo meu dinheiro. Pai me deu 50 reais, ele pegou 50, tudo. Ele falou que ia comprar um negócio, sabe o que ele comprou? Cerveja e brodoer. Oi? Eu não deixei não, ele pegou ele mesmo. Vi. Pai deu dinheiro, ele foi pra mim ou foi pra ele? Pra ele por quê? É, funcionou. O poder lá dentro é incrível, será Drácula? Chegou a hora Albus, para terminar isso eu preciso adentrar o próprio inferno. Ah Alessio, pode ser meu irmão, mas ele não significa que ele quer pegar meu dinheiro. E quando o dinheiro do cara acabar, ela sai do cara e fala, você pegou o dinheiro certo, pode desperdiçar meu tempo. Aí quando ela fala isso eu meio que... Não dá não. Que isso é só pra Super Nintendo. Ih velho, já tô perto do Colosso. Não dá não, só dá pra PS4, PS3 e PS2. Passagem do Colosso. É... Seria mais um PS3, né? PS3 dá pra comprar GTA Sanctus. Isso não é larga o meu velho. Mas tu prefere Minecraft ou GTA ou... 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 E eu posso... E... E... Não pode jogar nenhum GTA também. Não pode jogar nenhum GTA. É porque tua mãe deixava aquele dia. Tu não viu não é larga? Então ele jogava expandir o GTA. Ele falava que comprava GTA 5. Mas era um jogo pirata. eu acho. Você chega em casa? Um jogo que você achava bem. Eu acho que tem que jogar dos J2. Estou ali atrás... Você a Morro, você que já faz isso? Você vai jogar... Você que não tá ali? É! É! Vem! Você vai jogar o game com sua carteira. Eu não posso jogar carasqueiro, mas não sei. Então eu posso assistir. Então eu vou jogar um GTA 5. Você vai jogar um GTA 5! Vou jogar um GTA 5. Eduardo? Era não, era todo fosso, não era todo... Todos os que eu comprava lá na feira de domingo, era tudo pirata. Como assim? Se os seus jogos são originais... Sabe o que ele fazia? Ele fazia no PC. O que não pode fazer? Não, os piratas quer dizer... Estão falando as cópias dos jogos originais, entendeu? O que? Que lanagem? O que? Ele tem digitar.com, lá não tem computador mais nenhum pra jogar. Oi? Deve falar com tua mãe, Bernardo? Não, 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 não... Mas tua mãe, se tua mãe pegar, tu joga um jeito caro. Lá tem só aquele negócio lá de imprimir, tem aquela coisa de usar o computador não tem mais não, lá não tem mais computador para usar não, para mexer não, para apagando, sabe o que lá tem, a mesma coisa que ele fazia, xerox, mas ela começou para ir lá jogar, ele começou a chorar se não deixar de jogar GTA, por que velho, bota o GTA, olha, é porque, olha a foto do Draco, 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 olha o que porra é essa, olha o que porra é essa, galera, eu não escutei o próprio filho, Fala meu, estou fora, então o Manchabat está zoando, ele não está falando sério não, ele acha que precisa ir para pegar o sobrinho dele ser viado, vai meter a cor rápido para o negócio de viado, nossa irmã mais velho nunca vai mudar, ele pode ser, gente viu, mas no fundo ele é gente voa, ele é assim, para mim, ele fica pegando dinheiro, ele fica pegando um cigarro, ele fica pegando uma coisa e fica comprando outra, engana o irmão, mas no... oi? Como assim? E eu ia gastar PQ, vai emprestar, tá bom, mas eu não posso me eu ficar sem dinheiro, se der o dinheiro pra mim. Mas se fosse Alex não, Alex não paga, ele ficou com a grana, Alex ficou com a porra tudo, né? Mas sabe o que eu quero fazer com vocês, né? Eu quero comprar aqueles mil que estão lá atrás e comprar mais eu Então, quando eu tiver um calor aí Nossa, nem eu tô brincando o próprio queijo Sei lá, porque Bernardo tá reclamando, porque eu só jogo GTA, mas ele não, ele não percebe a minha idade Ele, Bernardo, acho que eu sou criança igual a ele, né, Alex? O que foi? O que foi? Eu não tenho só o palho da draca, não me deu Eu acho que eles pegaram o brinco de esmeralda. Esmeralda. Eu acho que ele tá ficando. Ele acha que ele tá ficando ali. Ele tá longe. 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 Wigs! Wigs! Eu não sei o que significa wigs. Asas. Neste. Sabe que isso? Opa! 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 Nós vamos... Sai daqui essas merda! Marreu todo mundo! Opa! 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 Curiosidade É, mas tem um episódio natal que o Cruz fala para o Carrochelo Pedro Mostrou para a Tônia Ele guardava os presentes Apesar dos Maria Apesar dos Maria Apesar dos Maria Cepak Cepak Apesar dos Maria é de ensino no mar, que nem o homem que falava aqui, ele é do Neregos, queira, queira, queira? Qual é velho, eu estou apertando o botão vai outro, opa, o que foi lá? O que foi, Lai? Foi que eu sou uma outra coisa. E isso aí, você vai ficar um pouquinho de peso na estressa. Ei, Bernardo, eu fico parado para de ficar estressando tua mãe. Que tua mãe não nasceu duas vezes, não. Ei, Lai. Bernardo, eu acho que tu faz tudo. E aí, Bernardo, eu acho que tu faz tudo. E aí, nós lá na Bahia. Tá linda. Ei, é que é um fone aí? Ei, Lai, tu gosta do seu Jorge? Eu gosto do seu Jorge? Ei, Lai. Ele cantou aí, daqui do blaze, aquele cara negro, que cantar as músicas de rap. Ele fez a nova novação do meu Jorge. É, ele canta assim, ele canta mais música bonita daquele braço, ele é muito famosa. Exatamente, eu assustei que eu não tinha ele, porque ele tava lá no filme, ele fez o papel do baradinho. Traficante que ajuda o traficante, vai pra cadeia. E aí, você não importa o que eu botei nele? Sim. Oi? Tu acha ele mais bonzinho que lindo? Oi? Eu pensei que percebi que perda a ferramenta parece que ficou lindo. Os olhos. Não sei por que eu nasci branco e a minha irmã nasci com moreno. É que esse teu tomou muito sol então. Sai como uma vampira. Não sei por que eu conheci o Dan. A primeira vez que ele me levou a ele tava com raladinho. Sabe por que? Eu fechei meu quarto aqui. Ele ficou lindo. Eu fechei o quarto dela. 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 Foi meu quarto. Tudo que eu conheci lá na Bahia. Eu contava o papai. Tudo. Não era nem da conta deles. Oi? 2017. Contei seus preços. Não pai não. O pai tava com os dias dela. E fez isso que eu me falava pra conhecer o cara dela. E ela me contou tudo. E descobriu tudo. Aqueles... Aqueles... E então aí... Aí... O pai foi me inventar e brigar comigo. Ele foi me levar pra Rio Verde pra conversar comigo. E eu almoço lá... É... Aquele cara lá que é amigo dele. Caldo Invaldo. Você conhece ele? Sim, vai vir. E eu falei pra ter seu nome. Sei lá em casa. Eu falei pra ver se... É porque eu não estou mais com a mulher, Gabi. Sim. O que é que tem aí? Mulher. É diferente de comida. Aí ele foi lá. Ele me volta e pagou a comida. Ele... Ligou pra ajudar. Ela falou assim. Conversou com ela, Gabi. Eu falei. Não, não. Eu não tô afim de que vai estar com a gente. Mas sabe o que falou? Ela é gente boa. Mas eu mesmo assim. Eu gosto de conversar com gente enorme. Eu não conheço. Você percebe que eu já vi essa mulher antes. Aí eu deixei pra lá e eu comecei com ela. Mas eu não gostei dela mesmo assim. Eu lembro dela ver se eu tinha que eu te conhecer. Não sei se ela ficar querendo. Eu gosto de cliente. Uhum. Oi? Uhum. Mas eu tive que conversar com ela. Aí quando o pai foi me trazer lá pra... Lajeado eu fingia que eu gostava dela. Eu não gostava de verdade muito. E todo mundo acertava que eu gostava dela. E o povo acha que eu subi essa mulher. E o povo acha que eu subi essa mulher. Oi? Não, dá por causa disso não. Até que esse salão tá no meu bolso. Então... Eu não gostava disso. Ele ficava quieto. Eu achei que... Não tem essa obrigada a gostar dela? Eu não acreditava, ele falava mesmo, era melhor, senão eu procuraria comigo, né? Eu falava, é quando, hoje em dia, quando o pai tava lá, o filho falava, se pai, você não acredita que o filho dela só usava, você não conseguia, ela usava, ela usava, ela era gato. Ah, ela tava no jopo, perna tava com o jopo, essa semana. Eu não ouviu o que tu falou. Eu tava com o meu jopo aqui, antes de ontem. Ele tava meio morto mesmo, ó o Gabo aqui Ó o Gabinho, ó Meu isopor aqui, eu falei, moça, isso aí é pra comer dedicado O Bernardo, ó Fica feliz, gente que não sabe, né lá Bernardo, não pode comer isopor Isopor não é pra comer Ele acha que é coco, né Eu vou te dar pra comer, né vai A melhor do que eu vou fazer isso. Ai, cara, se eu não me atrapa mais. E aí, por isso que eu vi antes de ontê-o, eles vão poder me forar. Olha, eles estão comendo, eles estão comendo. Eles vão poder fazer com o dedico. Isso é uma viagem. Faz quantos dias que eu estava pensando que todo mundo estava furado? Era bem tarde que estava comendo isopi Ah, tem isopi não é para comer, não é bem nada Quando a gente está falando certo, o Bernardo acha que ele está brincando, né? A gente está brincando, né? Se eu não tivesse contato, eu nunca iria saber, né? Se eu não tivesse contato, eu nunca iria saber do que o isopi está sendo comido pelo teu próprio filme, né? Nossa, isopor não é para comer, pai, não é para comer desde cama. Eu nunca me ocuro de uma pessoa comer isopor antes. Eu acho que ele negou a minha alheia, deve ser zonado. Quando o Lai pode ver, prepara uma coisa para a Bernadette ficar reclamando, né? Quando o Lai pode ver, prepara uma coisa para a Bernadette ficar reclamando. Quando o Lai pode ver, o Lai pode ver, olha lá. E o que é isso? Eu vou te mostrar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.